Esse é o Justin Foley e Zach Dempsey, estrelas do basquete da Escola Liberty. Ah, o Justin, onde é que tá minha bike? O Justin roubou minha bike. Qual é? O que você tá fazendo? Tô fazendo um tour com os novos alunos de intercâmbio. Eu acho que eles deviam saber a quem pertence à escola, não é, gente? Sim. Tá bom, tá bom. Onde é que eu tô? Não, é, o auditório. Bom, mas antes da gente ir, eu quero mostrar uma coisa super legal. Olha aí esses armários. Parecem todos iguais, não é? Este aqui não. Este é especial. Detenção a uma garota que se suicidou. Vocês estão vendo esses cartazes que não cometam suicídio nas paredes? Eles não estavam aí antes. Eles foram colocados porque ela se matou. E por que ela fez isso? Porque os garotos daqui a tratavam como bebe. Você para com isso. Pois ninguém quer admitir isso. Então pintaram os banheiros, construíram o memorial, porque essa escola é bem desse tipo. Todo mundo é tão legal. Até que te leve a cometer suicídio. E cedo ou tarde a verdade vai aparecer.